Música Oi Keila Não esperava por essa né? Estou aqui hoje para te desejar feliz aniversário Tudo de bom e muita, muita, muita saúde Que Deus te abençoe E que Nossa Senhora também te proteja Em todos os seus caminhos Quero te mostrar alguns dos trabalhos que eu fiz Nas suas lives de segunda-feira, às 14 horas Toda segunda-feira a gente te acompanha Olha aqui, faz esse trabalhinho, lembra? E o famoso Vende, vende Feliz aniversário novamente E muita saúde para você Tem mais uma mensagem para você Feliz aniversário Keila Muita saúde, paz, felicidade Abraço Aqui Keila para te parabenizar Jesus te abençoe neste dia tão especial Assista suas lives todas as semanas Eu tenho mais ou menos nem um ano que eu participo Estou fazendo esse cachepô aqui Não ficou igual ao seu, mas estou tentando Parabéns, sou a Sandra de Maringá Tchau Olá Keilinha Sou eu, a Patrícia de São José dos Campos Vim te trazer um grande beijo Grande abraço E te desejar um feliz aniversário Muito obrigada E hoje eu vim trazer para você A aula que você fez Que nos ensinou Olha que coisa rica Eu amei Apaixonei Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe Grande beijo Olá Keila, tudo jóia? Hoje estamos aqui, eu e a Marinha Para te desejar um feliz aniversário Com muita paz, muita saúde, muito amor Que você continue sendo essa pessoa Tão amada por todos E que nos incentiva sempre A pegar o crochê A pegar nossa agulha E fazer lindas peças Então tudo isso que a gente sempre faz Com muito amor e carinho Vem de você Do amor que você tem por nós Te desejamos tudo de bom nessa vida Hoje e sempre Parabéns Parabéns, Keila Boa tarde, gente Oi, Keila É com esse boa tarde delicioso Que você começa Nossas tardes de segunda-feira, né? O aniversário é seu, Keila Mas o presente é nosso Que temos você Toda segunda-feira Mostrando seu carinho Seu amor e sua atenção Você apareceu na minha vida Keila num momento muito complicado E hoje você se tornou Uma pessoa muito importante Nas minhas segunda-feiras Feliz aniversário Que Deus te abençoe Te dê muita paz Muita saúde Que seu dia seja perfeito E que você continue com a gente Muitas segunda-feiras Beijo, querida Oi, bom dia Eu tô aqui, Keila Pra te desejar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe E que o seu dia Seja um dia Forte de paz De amor Deus abençoe Essa família Que você continue sendo Essa professora Incrível que você é Obrigada pelas aulas E um trabalho que você fez Eu te copiei, né? Que foi esse tapete Aqui, ó Inclusive, sei que foi Ainda a Supremia Que eu ganhei Nas suas aulas E é isso Quero te desejar Um feliz aniversário E que nós Como suas alunas E amamos Muito É isso Oi, Keila Eu sou a Eginas Akerama Passando por aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Tudo de bom Que Deus continue Te abençoando Sempre E que você continue Sempre assim Simpática Todas as vezes Que a gente se encontrou A gente Falou Você foi super Legal E tem alguns Trabalhinhos que eu fiz Com as suas aulas Tem o juizinho Lá do dia das mães E já tinha feito Aqui um crucifixo Que vocês tinham Já há algum tempo Atrás Então É isso aí Muito obrigada Por tudo E espero Que essa pandemia Termine logo E a gente possa Se encontrar novamente Um beijo Tchau Oi, Keila Eu sou a Marinha Em Graça Sou admiradora De seus trabalhos Eu agradeço Eu agradeço muito A Deus Pelas suas aulas E ó Meu trabalhinho E que Deus te recompense Com muita saúde E que te dê Muitas felicidades Nesse dia Tá bom Feliz aniversários Beijo Oi, Keila Oi, Keila Parabéns Saúde Paz Alegrias Melhoras Na sua recuperação Tá Muita gratidão Porque você me ensinou Um monte de coisa Bonitinha Olha Os cachepôs Que eu trouxe Pra você ver Aqui Que eu aprendi Com você Muito obrigada Viu Gratidão Beijos Pra você Oi, Amor E passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Pra te desejar Bençãos sem medidas Que Deus te ilumine Te engrandeça Cada vez mais Que você continue Sendo essa mulher Forte Guerreira Que sempre sirva De exemplo Pra nós Mulheres artesães E pra te dizer Gratidão Gratidão Por tudo Que você já fez Por mim Só eu e Deus E você sabemos Gratidão Por sua vida Na minha vida Deus te abençoe Mais e mais E te ilumine Olá, Keila Eu sou a Márcia Malheiros Keila Desde que você Começou a entrar Na minha casa Nas tardes de segunda-feira Com o seu peculiar Boa tarde Gente Que nunca mais Eu larguei você E isso já faz Um bom tempinho Keila Pra mim Você é sinônimo De generosidade Por nos ensinar E compartilhar Conosco Tantas coisas lindas Dessa arte Tão bonita Que a gente ama Tanto que é o crochê E eu por isso Tenho uma admiração E uma imensa Gratidão Por você Te amo Keila Beijão Feliz aniversário Aqui é a Lúcia De Nova Iguaçu De Janice Estou aqui Pra te desejar Feliz aniversário Tudo de bom Saúde Paz Que Deus te abençoe E que aqui Vai uma peça Que eu fiz Na sua aula Tá Faço todas Mas Se fosse trazer todas Vou botar aqui E ia ficar difícil E ia ficar difícil Saúde Paz Pra você Keila Oi Keila Aqui é a Maura E eu quero primeiro Te agradecer Por todas As aulas Que você nos dá Todas as lives Que são maravilhosas Alegres Que leva a gente Lá pra cima Te desejar Parabéns Muitas felicidades Que você seja Sempre muito feliz Porque você traz Sua felicidade Pra gente Também Tá E eu quero mostrar Esse Trabalhinho Que eu aprendi Com você Numa aula De segunda-feira Muito obrigada Parabéns E muitas felicidades Oi Keila No dia de hoje Eu não podia deixar De passar aqui Pra te desejar Feliz aniversário Agradecer Tudo que você tem Feito pela gente Ensinando Essas coisas Maravilhosas Que só você Tem o dom De ensinar Maravilhosamente Pra gente Muito obrigado Por tudo até hoje E por muito mais tempo E Feliz aniversário Tudo de bom Olá Keila Aqui é Maria do Carmo De Natal Rio Grande do Norte Passando pra desejar Um excelente aniversário Pra você O melhor presente Que eu posso te desejar É saúde Né Porque com ela Você pode tudo Então um excelente dia Pra você Um dia muito especial E que você Continue sendo Sempre essa pessoa Positiva Alegre E prestativa Beijos Fique com Deus Oi Keila Aqui é a Tina Tinamaro Navarro Eu tô aqui hoje Pra te desejar Um feliz aniversário Te desejar Muitos e muitos Anos de vida Que você continue Sendo essa pessoa Maravilhosa Que você é Essa pessoa espontânea Essa pessoa Que nos traz alegria Felicidade Toda segunda-feira Dizer pra você Paz Amor E muitas alegrias Que você tenha Muitos sucesso Na sua vida Te amamos Tá E que você Que você tenha Se desejar bem Boa noite E que você tenha Muito feliz Você é Muito especial Pra nós Tá Beijo no teu coração Se esquece Tchau Oi Keila Tudo bem? Meu nome é Lúcia Eu moro em Belo Horizonte Estou aqui Para te desejar Um feliz aniversário Desejar tudo de bom Pra você Nesse dia E pra mostrar O prendedor De cortina Que eu aprendi Em seu programa Desejo a você Tudo de bom E muito sucesso Viu? Beijo Oi Keila Eu sou Edileide Costa Estou aqui Para gravar Um vídeo Em homenagem Ao seu dia Feliz aniversário Keila Que você seja Essa pessoa maravilhosa Sempre Que Deus te abençoe Com bênção de saúde Paz E felicidade Estou fazendo Vende-vende Mas eu fiz Esta peça Em homenagem A você Neste dia Maravilhoso Feliz aniversário Te amo Oi minha amiga Muito querida Eu vim aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Dizer que eu te gosto Muito Que você é Amiga que mora No meu coração E que Deus te proteja E te abençoe sempre Eu ia estar aqui Com alguma peça Feita por você Ensinada Na uma das videoaulas Mas eu preferi Olha Estar aqui Com a nossa mãezinha E pedir pra ela Te proteger E te abençoar E te cumprir Com o mando sagrado Beijo minha amiga Feliz aniversário Te amo Oi Karen Da produção Achou que ia ficar De fora Né? Gostou Da surpresa Que fizemos Pra sua mãe Fizemos Com muito carinho Feliz aniversário Keila Beijão Que Deus te abençoe Obrigada Por tudo Tchau Tchau Tchau